Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo e dessa vez pra fazer um vídeo um pouco diferente Já vou avisando que esse vídeo é um vídeo de divulgação por um amigo meu Para vocês que gostam de fazer cosplay, gostam de actions figures Acho que esse é o principal público, é o público que mais vai curtir essa novidade Eu tenho um amigo meu que o nome dele é Eduardo, o Dudu Eu conheço ele há muitos anos E a família dele sempre teve empresa de impressão e essas coisas Aí acontece que ele abriu uma nova modalidade na empresa dele Que é uma modalidade de impressão 3D Com aquelas impressoras 3D bem interessantes E essas impressoras imprimem qualquer coisa E ele resolveu fazer um negócio com isso Então, pessoalmente Ele me mandou aqui umas peças pra eu mostrar pra vocês um pouco do que ele faz Uma das peças é essa daqui Que seria um... não sei se pode ser chamado de action figure Mas acho que é uma action figure Que é uma... não sei que moça que é essa que tá aqui lutando Não faço ideia, desculpa Não entendo essas coisas Mas sei lá, deve ser o personagem de algum jogo, de alguma coisa Essa impressora 3D pode fazer qualquer coisa que você imagine Pode fazer até uma casa, se você quiser E eles... e eles... e as peças saem assim, sabe? Só você tem que montar lá tudo no computador Manjar dos programas, tudo E daí sai a pecinha Então, ele pega Ele tem uma equipe também de designers Que ajuda... que ajudam ele e tal E que fazem a parte de pintura Essas coisas Aí, ele imprime as peças Essas pessoas pintam E elas ficam, tipo, assim no final Olha que incrível, gente Isso daqui é tipo uma faca Uma espada Ai, eu não entendo nada disso Mas eu achei incrível Olha que lindo, gente E isso aqui é tudo feito por impressora 3D Então, sai assim, né? E fica assim E, gente, assim que vê A espada, gente Onde você segura assim essa espada Ela imita até madeira Vocês não estão entendendo Tem... a textura assim dela Imita até madeira Tipo, é muito perfeito É muito bonito Pra quem faz cosplay Isso seria incrível, né? Porque, tipo Eu sei o quanto é difícil Você montar um cosplay E fazer tudo Tem que ter muito talento Aí, daí com a impressora Você só vai lá Encomenda a sua peça, né? Paga Manda lá uma foto A pessoa pega Imprime com a impressora 3D E chega assim na sua casa Lindinho Sem problema nenhum Aí, ele também tem mais coisas Peçuinhos Ele mandou aqui Ele também pode imprimir Capinhas de celulares Olha essa daqui É uma capinha pra iPhone E não sei se tá dando pra vocês verem Mas olha, gente Tem um zumbi Tipo... É muito legal É muito legal E olha só a arte, gente Que legal Tudo respingado de sangue Tudo Ai, é muito legal isso Essa daqui É uma outra Que é branca É uma capinha pra iPhone Também Com as florzinhas E é toda texturizada De florzinhas Também Bem bonitinha Esse daqui Eu achei puro amor É uma capinha de iPhone Também Toda vazada Com coraçãozinhos Olha que lindo, gente E por último Essa capinha aqui Não é de iPhone Mas no meio Não sei se dá pra vocês verem Mas tem tipo Uma coruja Uma águia Não sei Vazada, ó É muito bonita Enfim, pessoinhas Esse meu amigo Ele faz assim Qualquer coisa Qualquer coisa Vocês imaginem Essa impressora Pode fazer Desde que Essa peça Não desafie As leis da gravidade Não adianta você tentar Fazer um troço Desse tamanho Com um pezinho Assim Pra ficar de pé Que não vai dar muito certo Daí faz uma base Tipo essa Essa actual figure Essa imagem Mas daí eles pegam Eles pintam Eles fazem todo Todo o resto Fica bem legal Se vocês Estiverem interessados Em saber mais a respeito Eu vou colocar aqui Na descrição do vídeo O link da página Da empresa dele Que é uma empresa De impressões 2D Mas também faz Impressões 3D Lá vocês podem Entrar em contato Com eles direto Pela página Por mensagem Tirar todas as suas dúvidas Vou deixar também O e-mail aqui Vocês também podem Entrar em contato Com a empresa Pelo e-mail Que eles também Vão responder Tirar todas as suas dúvidas Quanto preço Eu não faço ideia Porque assim Eu não perguntei Pra ser bem sincera Mas vai variar Mas vai variar Do tamanho da peça Por exemplo Essa pecinha Que é minúscula É muito mais barata Que essa daqui Obviamente Ou então Que tipo Uma arma gigantesca Mas daí isso Vocês podem combinar Entre si E tal Conversa com ele E vocês resolvem E gente Eu quero salientar aqui Que o material Que essa impressora 3D usa Eu não sei do que que é Mas ele é muito leve Essa espada Uma espada Enfim Uma faca Ela é grande E ela é super leve E ela também É super resistente Gente Ela não quebra É um material Bem resistente E super leve Tô me sentindo A Xena Princesa guerreira Aqui Ai Inclusive Eu esqueci de mostrar Pra vocês Mas olha O Dudu também Me deu um presente Ele fez A logo Do meu canal No Youtube Gente Olha que legal É o NK Olha que incrível Tudo com impressora 3D também Ai Adorei gente Ele tá tipo Ele enfeite assim Na minha estante Achei muito lindo Obrigada Dudu Pelo presente Eu adorei Bom Como eu disse Vocês podem criar O que vocês quiserem Podem fazer um orçamento Com o Dudu Entre em contato com ele Pelo e-mail Ou pela página Vai estar tudo na descrição Do vídeo Espero que vocês tenham gostado Dê um joinha nesse vídeo Compartilhe com seus amigos Pra que mais pessoas Possam ver Vai que algum amigo seu Precise Um grande abraço Beijinhos para todos vocês Compartilhem o vídeo E até a próxima Tchau 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 Tchau